Queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui na casa de André Luiz, onde a gente se sente em casa, não é? Tantos amigos dedicados, depois dessa harmonização, dessa apresentação musical tão bela, da nossa querida Jane, com tanta paz, eu todo esbaforido ali correndo, tentando arrumar a filmadora, o celular para transmitir, pelo Facebook, ao vivo a palestra. Queremos aproveitar e mandar um abraço a todos que estão acompanhando nesse instante, ou que assistirão mais tarde. E ela só nos harmonizando, nos tranquilizando, e um dos pedestais não veio, tive que pegar outro no carro, fazer uma adaptação, mas sobrevivemos, não é? Sobrevivemos, encontramos a paz. Então, hoje, nesta noite, nós vamos falar sobre espiritismo, educação e propostas concretas, não é? Ações práticas para a paz no mundo. E para a gente começar, a gente vai ler uma poesia. Ela foi trazida por um espírito amigo, vocês deem um desconto bem grande, porque eu sou ainda médio iniciante, tá? Vou precisar do Geraldo, o som aqui na mesa. Vamos ver se vai sair o som, não é? A música é Canon, em D Maior, de Pachelbel. Vale a pena conhecer. Vai funcionar. Com o Geraldo não tem erro aqui, não é, Arthur? Um dia, espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida, que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova. A esperança se modifica. Refuge a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos círculos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham. Sorrindo, cantam osanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra. A mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama. O menino rivaiu. Os céus, então, proclamam. Uma nova era surgiu. Chega o consolador prometido, trazendo o evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora. Sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita Jesus. Com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo. Amor, verdade e paz. O evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos. Levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que ele nos confia. Esparja mancheias a paz e alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o evangelho aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador. Nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus. A doutrina nos convida. Sois o fermento da massa. Brilhe a vossa luz. Divulguemos o evangelho. Vivamos sua mensagem. Transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação. Fazendo Jesus brilhar nas mãos e no coração. Então, fica o convite desse Espírito amigo, ele não se identificou. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. A música, é bom sempre dar os créditos, né? Canon, em D maior, de Pachebel. Então, vamos lá. Bom, meus amigos, a gente baseou este estudo em um evangelho segundo o Espiritismo. e também em palestras, apresentações, de Clóvis Nunes. Ele é parapsicólogo, pesquisador espírita, expositor também bastante conhecido. E ele é um dos idealizadores do Move Paz, Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, que já tem muitas décadas. Eu acho que é de 94, o Move Paz. E a gente, então, busca no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os Brandos e Pacíficos, quando a gente aprende também Bem-aventurados os Pacificadores. Então, nós vamos ver algumas definições de diferenças, citações bíblicas sobre a paz, sobre a cultura da violência. O que a gente pode falar? O que a doutrina espírita nos esclarece a respeito da construção da paz no mundo? Sobre a educação moral, que Allan Kardec nos ensina. Trazer algumas citações dos muitos e grandes pacifistas, infelizmente desconhecidos ainda, do público, das crianças, dos jovens. Vamos contar um caso real de um assaltado diferente. Esse assalto, vocês vão ficar muito surpresos, porque o assaltado era diferente. E vamos aprender 21 ações concretas para a paz, do movimento Pela Paz e Não Violência e o Move Paz. E também, saber o que é que tem sido feito na política. Então, há também um movimento que eu participo, chamado Movimento Ativistas da Paz pela Vida, que defende a vida desde a concepção e que promove na política também essa cultura de paz. Eu ajudo também no Movimento Brasil Sem Drogas, no Movimento Brasil Sem Aborto e no Movimento Ativistas da Paz pela Vida. Está certo? Só para vocês se situarem. Bom, a gente lembra que no Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança, e muitos dizem que não é por acaso, é a bem-aventurança, a felicidade, bem-aventurado significa felizes, dos pobres em espírito, ou seja, dos pobres de orgulho, dos humildes, porque deles é o reino dos céus. Porque a humildade é a chave para muitas virtudes, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. E a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os brandos e pacíficos, os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a Terra. É a única que tem uma recompensa material. Vão herdar a Terra que vai se tornar um mundo de regeneração, ou regenerador, uma habitação muito melhor do que a de hoje, nós já estamos em plena transição planetária e os brandos e pacíficos herdarão esse planeta. Mas Simão Pedro de Lima, expostor muito querido da União Espírita Mineira, da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, ele tem uma palestra belíssima sobre bem-aventurados os pacificadores. E ele vai dizer que existe uma gradação, cada bem-aventurança é superior à anterior. então uma coisa é você ser brando e pacífico e outra coisa é a sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores ou os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na Bíblia, quando vocês virem qualquer coisa, filho de alguma coisa é que tem a mesma característica, por exemplo, filho da luz é alguém luminoso, iluminado, não é? Filho de Deus, então, seria aquele que se assemelha ao Criador, que é divino. Então, é um avanço porque uma coisa é ser manso, mas outra coisa é promover a paz, é ser um pacificador, como Jesus, como Mahatma Gandhi, como Marte, Lourdes King Jr e tantos outros pacifistas que não somente ficaram de braços cruzados, como muitas vezes a gente fica, os brandos e pacíficos podem ficar de braços cruzados, eles não fazem o mal, mas eles também não impedem a violência. pacífica, os pacificadores, não, muitas vezes eles se caracterizam por ser desobedientes, a desobediência pacífica, que a gente aprende com Gandhi, que ele buscou nas antigas tradições do seu povo, da Índia Milenar, a rinça, a rinça significa a não violência ativa, dinâmica, a desobediência pacífica, de Henri Toriot, que é o que? Ele não aceitava, mas também não agredia, deixava até se bater. Jesus também desobedeceu a ordem dos fariseus, doutores da lei. Francisco de Assis modificou então também a sua orientação, pede para criar uma ordem dos frades menores, porque ele faz uma verdadeira revolução dentro da igreja católica, sem provocar nenhum tipo de dissensão. Pelo contrário, ele dizia aos seus frades que quando entrassem nas igrejas louvassem a Deus e dizia aos bispos e aos cardeais, a vós vos foi confiada uma missão, mas a mim me compete outra. Ele sabia que cada um tinha sua missão e foi um grande desobediente no bom sentido da palavra, um revolucionário da paz, trazendo uma ordem nova para a igreja em sua época, não é? Então, a gente sabe que essa questão da cultura da paz tem surgido, sobretudo nas escolas nos últimos anos, a partir do atentado de Columbine nos Estados Unidos, o mais famoso, no Brasil nós também tivemos um grande e muito trágico massacre do Realengo no Rio de Janeiro, que a gente nem lembra, porque já são tantas outras tragédias a cada dia no Brasil, que dezenas de crianças assassinadas e o jovem ainda comete o suicídio. Atentados terroristas nós temos em todo o planeta, mas o Brasil, vivemos, meus amigos, uma guerra civil não declarada, porque morrem assassinados em nosso país por homicídio, por assassinatos, cerca de 50 mil pessoas a cada ano, é mais do que as guerras atuais matam. Você ser policial é mais perigoso do que você estar na guerra lá da Síria, você ter ido combater na guerra do Vietnã, na guerra do Iraque. Eu sou policial, trabalho na Polícia Federal, eu sou papiloscopista, é o perito que trabalha com impressões digitais, a gente tem alguns números curiosos, não é? então vejam que a gente tem uma violência imensa em nosso país. E Clóvis Nunes vai dizer que nós não somos pacíficos, o brasileiro não é pacífico, nós somos passivos, é diferente, nós não agimos para promover a paz, nós nos omitimos, somos covardes, somos coniventes com o mal, muitas vezes. E temos várias violências, quais são as principais violências? Bom, a primeira é a ignorância, é o desconhecimento, a falta de informação, falta de cultura, falta de educação, de valores humanos, falta de cultura de paz, essa é a maior violência. A segunda maior violência, eu acredito que é o aborto na atualidade, porque morrem, não é? Cerca de cinco milhões de criancinhas, todos os anos, ainda no ventre de suas mães, completamente indefesas, sem poderem se defender. E Madre Teresa de Calcutá vai dizer que não poderá jamais a paz se estabelecer na Terra enquanto houver o aborto. E a gente vê que é maior violência do que essa, praticada por médicos, por enfermeiros que juraram defender a vida. E nós estamos aí às portas da legalização do aborto em nosso país. todos os anos, as fundações internacionais, como a Rockefeller, a Fundação MacArthur, até bem recentemente a Fundação Ford e muitas outras instituições, a Planet Parenthood, que tem clínicas abortistas nos Estados Unidos e em outros lugares, tentam legalizar o aborto no Brasil, financiam, inclusive, campanhas abortistas, financiam mentiras, como se fosse uma verdadeira propaganda nazista para legalizar o aborto em nosso país. Dizem que morrem milhares de mulheres todos os anos de aborto clandestino no Brasil. Não é verdade, meus amigos. Se vocês pegarem o DataSus, o órgão oficial do Ministério da Saúde, lá nós temos todos os anos morrem pelas várias complicações relativas ao parto, 80 a 90 mulheres por ano. 80 a 90, não são milhares. E dessas 80 a 90, uma pequena parte é de aborto clandestino. A doutora Marli Virginia, daqui da Secretaria de Saúde do GDF, ginecologista, ela pesquisou no ano de 2006 e encontrou 12 mulheres somente que morreram por aborto clandestino. Não é verdade que morrem. Eles dizem isso para legalizar o aborto. Eu conheço uma jovem, uma modelo, que já cometeu 11 abortos e está lá inteira, bonita. Então, não é verdade isso, mas eles vendem isso e a população acredita porque uma mentira contada mil vezes acaba passando por verdade, não é assim? Funcionou com Hitler e está funcionando agora também. E eu, quando era ateu, fui ateu durante 12 anos, eu era a favor da legalização do aborto, que eu dizia, não, mas estão morrendo milhares de mulheres. É melhor legalizar. mentira. Se fosse verdade que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino em nosso país, todos os anos, todos nós tínhamos na nossa família alguém, algum parente, um irmão, uma prima, um sobrinho, que houvera desencarnado por aborto clandestino. Todos nós conhecíamos alguém da nossa escola, da nossa faculdade, alguém que houvesse desencarnado de aborto clandestino. Eu gosto de fazer uma pesquisa, eu gostaria de perguntar para vocês, quem aqui conhece alguém, não é de ouvir falar na televisão, não, quem conhece alguém que desencarnou de aborto clandestino, foi, cometeu um aborto e desencarnou no aborto clandestino, não precisa dizer o nome, só levantar a mão, alguém conhece alguém aqui? Olha, eu já fiz essa palestra mais de 250 vezes, somente duas pessoas até hoje levantaram a mão, já falei para milhares, perguntei a milhares, dezenas de milhares de pessoas, só duas, dizeram que conheciam de longe alguém que era morrido de aborto clandestino. Agora, o que as mulheres não sabem, não é dito a elas, é que o aborto provoca, pode provocar frigidez, perder o prazer da relação sexual, pode provocar esterilidade, pode provocar a morte, mesmo nas clínicas nos Estados Unidos, morrem, é porque eles escondem, vejam o filme Blood Money, dinheiro de sangue, aborto sangrento, tem lá denúncias, vendendo inclusive órgãos das crianças, filmado, tem filmado isso, não é questão só de invenção, de teoria da conspiração, não, temos também, não é, a gente vai ver as sequelas que podem ficar na mulher, quantos casos de depressão, então é melhor uma gestação de alguns meses e doar uma criança para casais que querem muito ter filhos e não podem, você pode fazer adoção direta no Brasil, você pode, você olha, eu não quero ter essa criança, nasceu, você não precisa nem ver a criança, vai direto para a adoção, levando alegria para uma família e para uma criança e a gente não faz isso, não é, e a gente vai ter o que, a gente sabe que é melhor uma gestação ou uma depressão o resto da vida, eu conheço quantas mulheres, Nazarene, depois que eu abordei, a minha vida deu tudo errado, tudo começou a dar errado, por quê? porque a gente sabe inclusive das consequências espirituais, pode provocar câncer de mama, porque amamentar é uma das melhores maneiras de proteger a mulher do câncer de mama, é a amamentação, ela amamentar, câncer de útero, não é, hemorragias, esquizofrenia, síndrome do pânico, dependência química, a mulher se torna alcoólatra, viciada em drogas, quando muitas vezes, por causa do aborto, e aumenta muito as chances de suicídio, ah, Nazarene, mas se legalizar o aborto, pelo menos, ia diminuir essas práticas nas clínicas clandestinas, a gente ia ter menos morte materna, você sabe o que acontece quando legalizam? Quando legalizam, as mulheres começam a utilizar o aborto como se fosse método anticoncepcional, e aí os médicos estão assombrados, na Inglaterra, tem jovens de 17 anos que já cometeram dois abortos com 17 anos de idade, e aí as sequelas, que a mulher vai ficar, depressão, tudo isso, não é dito, não é informado, as mulheres não sabem, pensam que abortar é um procedimento tranquilo, seguro, não é, então a gente tem que ter consciência e esclarecer, Nazarene, o que a doutrina espírita vai nos falar sobre isso? A doutrina espírita é muito clara que a vida começa na concepção, na fertilização, então nesses países que legalizam, o aborto triplica de número, quando não triplica, era porque o número que eles estimavam, porque não tem estatística, tem estimativa, eles aumentam por 10, por 100, por mil o número de abortos, como fizeram no Uruguai, diziam que aconteciam 30 mil abortos por ano no Uruguai, quando legalizaram, 3 mil, 10 vezes menos, agora todo ano aumenta, todo aumenta, aumenta cerca de 20% ou mais, e quando não aumenta mais, é porque hoje a gente tem outro instrumento de aborto chamado pílula do dia seguinte, a pílula do dia seguinte, normalmente, nem sempre, mas normalmente ela é abortiva, Nazareno, o que é que a doutrina espírita recomenda? Meus amigos, a gente pode cometer qualquer equívoco, eu mesmo, quando era adolescente, quando era menor, de 18 anos, paguei um aborto, porque eu era ateu, inclusive, e o que é que eu faço hoje? Eu sei que a caridade cobre uma multidão de pecados, como está na primeira epístola de Pedro 4, eu sei como Jesus fala, ele mesmo fala, a mulher considerada pecadora, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, então não tem nenhum problema se a gente se equivocou, porque nós temos todo o direito de reparar os nossos erros através do bem, então vamos ajudar as gestantes carentes, vamos ter um filho, vamos adotar, não, não quero adotar, pois adote emocionalmente, visite uma criança, uma vez por mês, leve um brinquedinho de 1,99, o que elas vão não é de dinheiro, a visão de amor, que é o alimento das almas, como ensina o patrono dessa casa, no livro nosso lá, o amor é o alimento das almas, e orientação, porque ela precisa também de uma direção, de saber que alguém cuida, que está sabendo, como é que está indo bem nos estudos, está frequentando a evangelização, a catequese, qualquer que seja, não precisa ser espírita, e a gente então ajudar as crianças, ah não, não posso, então vamos ajudar acolhendo as pessoas como a gente fosse mães, aqui na Casa Espírita, no atendimento fraterno, na reunião mediúnica de desobsessão, vamos ajudar, vamos ajudar financeiramente, eu ajudo financeiramente, uma quantia pequenina, todos os meses, transfiro para a Dira, a associação que mantém o movimento Brasil sem aborto, para que a gente impeça a legalização do aborto em nosso país, então não tem jeito, agora está lá no Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo que fizeram nos Estados Unidos, como não conseguiram legalizar pelo Congresso, foram para a Suprema Corte, para o STF de lá, e a ministra relatora que pegou esse processo, ela já voltou a favor do aborto, nos casos das crianças deficientes físicas e mentais, chamadas, equivocadamente, de anencefalas, ela já foi a favor do aborto antes, então tudo indica que ela vai votar a favor, os outros ministros, vários já se declararam, já quiseram legalizar, já legalizaram, no caso concreto, não em geral, não tem repercussão geral, mas já legalizou no caso de três meses, não é naquele caso em específico, então, se a gente não se mexer, a gente vai deixar essa maior violência que pode existir, acontecer em nosso planeta, a Federação Espírita do Distrito Federal, que é filiada à Federação Espírita Brasileira, está tão preocupada com o assunto, que marcou reuniões semanais, todas as segundas-feiras, nós temos reuniões lá na FEDEF, lá na sede da 408 Sul, NASA Sul, para que a gente se mobilize, para que a gente faça uma grande caminhada, já é a décima, já fazemos há nove anos, quem aqui já participou de alguma marcha em defesa da vida do Movimento Brasil Sem Aborto, levante a mão, pouca gente, está vendo, a gente está muito, a gente está abrando, está passivo, mas a gente tem que ser pacificador, vamos participar, dia 30 de maio, uma terça-feira, a partir das 14 horas, lá próximo do Congresso Nacional, vamos lá defender, não só as crianças, não é só as crianças que a gente está defendendo, a gente está defendendo a vida das mães, para diminuir a mortalidade materna, precisa dar leito nos hospitais, tem crianças morrendo, porque a mãe não tem onde colocar, não tem onde nascer a criança, vocês viram aquele caso de uma enfermeira que jogou sem querer o bebezinho num balde, lá num tanque, não é? cheio de lençol, por quê? Porque tinham 15 partos acontecendo, só tinha vaga para 6, tinha 15, então estão morrendo mulheres e crianças é por falta de assistência, então investir na assistência, no pré-natal, não é? Nesses cuidados, a gente vai salvar muito mais vidas de mulheres e evitar as sequelas e o problema, e o crime, que o próprio Chico Xavier vai ser muito claro, olha, o aborto é um delito difícil de ser classificado, porque a vítima não tem como se defender, o Chico declarou-se contra a legalização, inclusive, não falou só contra o aborto, porque tem abortistas que falam assim, não, eu sou contra o aborto, eu sou contra o aborto, ninguém gosta do aborto, mas eu sou a favor da legalização, aí é que está o problema, e o Chico já se manifestou, eu tenho, inclusive, eu vou publicar no comentário desse vídeo, lá no Facebook também, declaração dele, Chico Xavier em Goiânia, ele falando que é contra a legalização, como é que a gente vai legalizar a morte de crianças, então, está aí uma grande violência acontecendo no nosso Brasil, estão às portas disso a acontecer, a violência da guerra, do protecionismo, Jesus também foi um refugiado, vocês lembram disso? Quando Heródio, o Tartarca, tenta, manda assassinar as crianças, segundo a gente tem informação dos evangelhos, um anjo, um espírito, aparece para José e pede para ele fugir para o Egito, Jesus chegou lá como refugiado, viam para o Brasil, navios lotados de italianos, de ingleses, de espanhóis, de tudo, refugiados da guerra, fugindo de Hitler, da fome que assolou a Europa depois da primeira e depois da segunda grande guerra mundial, e eram acolhidos aqui de braços abertos, e como é que a gente está fazendo agora? Como é que os europeus estão fazendo? trancando suas portas, as pessoas estão fugindo da guerra da morte, e a gente não está aceitando elas novamente, Jesus colocou isso, ele estabelece o único critério para saber quem vai passar à sua esquerda, os bodes, quem vai passar à sua direita, as ovelhas, ou seja, a salvação, o espiritismo tem salvação sim, e é fora da caridade que não há salvação, e como é que ele diz? Porquanto tive fome, vós me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestistes, estive preso, ou enferme, foste me visitar, quem faz isso? Mãe, não é só quem faz isso, é mãe, só que ele acrescenta, estava peregrino, era estrangeiro, era imigrante, e me acolhestes, vou acrescentar, precisava de um ventre para renascer, estava sofrendo no mundo espiritual, há muito sofrimento no mundo espiritual, leiam as obras do patrônio dessa casa, André Luiz, nosso lar e tantas outras, e me acolheste no teu ventre, me recebeste como filhos, então a gente sabe, não é, da caridade, a caridade inclusive também, da gente acolher os estrangeiros, injustiça, não é, que grande violência, a fome, outra grande violência no planeta ainda, desigualdade social, sectarismo e intolerância religiosa, a maioria das guerras, tem um fundo religioso, sexual, a homofobia, o Brasil é campeão mundial, de violência contra os nossos irmãos homossexuais, e a maior causa de morte entre homossexuais, é o suicídio, imagina, se suicidam por causa do nosso preconceito, da nossa incompreensão, e o espiritismo esclarece, consola, traz luz para essa questão, vamos divulgar o espiritismo, para que os nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos homossexuais, não sofram, e não cometam o suicídio, preconceitos de raça, de cor, entre os povos, não é, os chiitas, sunitas, como tem lá no Estado Islâmico, corrupção, que grande violência a corrupção, o tran, violência no trânsito, pessoas que matam por causa de uma barbeirada, que podia ser um avô da gente, um pai, uma pessoa idosa, dirigindo, distraída, no esporte, a gente vai ver a violência também, nas torcidas organizadas, nas escolas, o bullying, os atentados, violência ambiental, a gente destruindo a nossa fauna, e a nossa flora, sobretudo aqui no Brasil, nas famílias, violência doméstica, a violência da drogadição, e do suicídio também, que são duas formas de violência contra si mesmo, não é, vejam quanta violência no planeta, e lá em O Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta, qual dentre os vícios, dentre as imperfeições, nossos defeitos, qual aquele radical, aquele principal, aquele mais enraizado, e eles respondem, o egoísmo, daí deriva todo o mal, estudai todos os vícios, todos os defeitos, e verei-se que no fundo de todos há egoísmo, a gente precisa combater o egoísmo, e desenvolver a caridade, e a humildade, a humildade também que é o defeito, é o oposto do orgulho, eu vou ter que passar um pouquinho rápido, por conta do nosso horário aqui, e ele pergunta na questão 917 de O Livro dos Espíritos, qual o meio de destruir-se o egoísmo, eles vão dizer, não é que tudo concorre para o egoísmo, inclusive a nossa educação, e ele vai comentar, Kardec, contudo, essa vitória, ela só se obterá, se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação, não por essa educação, que tende a fazer homens instruídos, não é essa educação das escolas, não melhorar isso, não, não é isso que está falando, não, essa aí faz homens de bens, não é? Homens de bens, a gente quer a educação que faz homens de bem, homens e mulheres de bem, então, a educação moral, não é aquela educação tradicional, clássica das escolas, mas sim a educação de valores humanos, de cultura de paz, ele não falou ali, educação espírita, vejam, que ele abriu para qualquer tipo de valores humanos, e não só a educação religiosa, que também é muito boa, mas se a gente tiver uma, como nas escolas temos gente de todas as religiões, o ideal, pelo respeito, pelo ecumenismo, é que seja de valores humanos, não é? De cultura de paz, ele vai dizer que a educação, convenientemente entendia, constitui a chave do progresso moral, então, é diferente da instrução, que é colocar, não é? A gente educar, também a gente extrair, e atualmente, muitos filhos passam mais tempo com os professores, do que com seus próprios pais, porque com os pais em casa, estão no tablet, estão no celular, estão no notebook, estão tudo, estão presentes em casa, mas não estão com os pais, não é verdade? Não estão conversando com os pais, então, a importância dos educadores, e vejam a nossa cultura, será que é uma cultura de paz ou de guerra? Vejam a nossa violência, nas músicas, nos filmes, nos desenhos animados, videogames, o que tem de videogames sobre violência, pensamentos, também os chamados duelos mentais, não é? Chico Xavier fala disso, nas escolas, na nossa linguagem, não é? Olha como é que é nas músicas, olha como é que é nas nossas músicas, Ah, tirei o pau no gato, mas o gato, não morreu, dona Chica, admirou o CC, admirou-se do berro que o gato deu, em vez dela ajudar o gatinho, não, a gente dá uma pancada no gato, e ela se admira do berro, como é que a gente bota as crianças para ninar? Boi, 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 boi da cara preta, hã? Está faltando áudio aí para o pessoal? Ah, então você, tira esse microfonezinho que está conectado em cima aí, pode puxar esse aí, jóia, muito obrigado, só isso, eles vão escutar agora do áudio ambiente, eles devem comentar que deve estar tudo certinho, mas vai estar sendo gravado no YouTube, vocês conferem depois no YouTube, eu vou publicar, tá bom? Como é que a gente faz? Além de ser uma coisa preconceituosa, não é? Racial, é boi, boi, da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta, como é que a criança dorme com isso? Dorme, neném, que a cuca, a cuca é aquele jacaré, aquele crocodilo terrível lá do sítio do picopo amarelo, vem pegar, o cravo brigou com a rosa no alto de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despetalada, nossa violência, olha nas músicas, a gente nem sabe, os desenhos animados, a gente se delicia vendo o Tom massacrando o Jerry, o coiote perseguindo o Papa Léguas, o Gargamel atacando os Smurfs, o Esqueleto, não é? Combatendo o He-Man, o Lex Luthor desafiando o super-homem, o Coringa perseguindo o Batman, o Doente Verde atacando o Homem-Aranha, é só violência, é só pancada para todo lado, Frajola, Pipil e tantos outros, não é? E o seriado de hoje? Hoje é que está pior ainda mais. Qual um dos seriados que faz mais sucesso na TV por assinatura? TV acaba? The Walking Dead, Zumbis Assassinos, não perde um seriado. É Game of Thrones também, que é guerra até umas horas, então é zumbi, é lobisomem, é vampiro, monstro, é tês, assassinos, e os espíritos viram fantasmas, assombrações, filmes de terror, não tem filme, não é sobre espírito, não é só sobre, é filme de terror, quando vem com alguma coisa de espírito, lá é de terror, não é? E quem são, quem é que a gente estuda na nossa escola? Quem são os nossos heróis? Quem é que mais a gente estuda? A gente estuda as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra de Canudos, Guerra do Paraguai, Guerra do... Né? E olha lá, então é Gengis Khan, Átila, o rei dos Hunos, o flagelo de Deus, Duque de Caxias e Conde de Deus, né? Na Guerra do Paraguai, foram terríveis, Mendes Sá, contra os nossos irmãos indígenas, um grande matador de indígenas, Alexandre, o grande da Macedônia, que reencarna, como Caio Júlio César, e depois, como Napoleão Bonaparte, guerreiros sanguinários. Napoleão, a boa parte dele, era só a guerra, a boa parte que ele tinha, era só a guerra. Adolf Hitler, Stalin, muitos outros aí, que a gente não vai falar, para vocês não ficarem tristes. Aí, o Move Paz, estabeleceu, estudar 22 pacifistas. Quem são 22 pacifistas? Tem vários, eu trouxe alguns, aqui Jesus foi o maior deles, Buda, Krishna Confúcio, Laodice, Francisco, o Sol de Assis, não é Allan Kardec, aqui é por minha conta, eu acrescentei, Má, Teresa de Calcutá, Mohandas Karanxangand, Mahavir, que é o pai do jainismo, não é? Henri Toriô, Albert Weitzer, Irmã Dulce, Satya Sai Baba, que tem um modelo de educar, milhares de escolas no planeta, estudando a compaixão, a não violência, a retidão, a justiça, a honestidade, nas escolas, para Ramansa Yogananda, e esses outros nomes difíceis aí, Bhaktivanda, Swami Pramupada, John Lennon, Nelson Mandela, professor Hermógenos aqui no Brasil, que levava yoga para dentro das penitenciárias, quantos detentos, não é? Se recuperaram graças a ele também, Chico Mendes, Dalai Lama, e as mães podem ser grandes pacificadoras, os educadores podem ser promotores da paz, vejam como é que está na nossa linguagem, vejam como tudo que a gente fala é coisa de bomba, de guerra, de explosão, vejam que coisa horrorosa, quando a coisa diz que está ótima, como é que a gente diz? Rapaz, o evento está bombando, de bomba, Nazareno, você foi bom, como é que diz? Rapaz, você arrebentou, e se foi muito bom, rapaz, arrasou, arrasou de terra arrasada, se você foi excelente, rapaz, você destruiu, lá na palestra, você destruiu, e você se superou, rapaz, você matou a pau, você vai matar a pau? Como é que a gente vai inaugurar uma obra beneficente, um centro espírita? Deu pontapé inicial, é um chute, como é que a gente fala? Resolvi dois problemas de uma vez só, matei dois coelhinhos com a caja dada só, como é que você fala? A gente pergunta, como é que você está? Rapaz, eu vou vivendo, como é que a gente fala? Estou na luta, estou na batalha, estou na guerra, mata um leão todo dia, mata um leão todo dia, como é que na propaganda, como é que é divulgar bem? O marketing tem que ser o quê? Agressivo, tem muito mais coisa, até na propaganda oficial, a gente fala, em vez de dizer, lugar de mosquito é na floresta, porque, e a gente destruiu a floresta, aí o mosquito não tem onde morar, ele vem para a nossa casa, a gente diz, nossa guerra é contra a dengue, convocação, até na caminhada pela paz, na primeira vez, o rapaz que estava no trilétrico, ele era novinho, e a gente tinha um slogan, que falava sempre, paz pela paz, paz pela paz, aí quando terminava a música, ele chamava, aí um dia ele falava assim, e aí pessoal, como é que é o nosso grito de guerra? Na caminhada pela paz, então vejam, lá na polícia, no exército, é nome de guerra que a gente tem, maltratar, é judiar, de lembrar os nossos irmãos judeus, depreciar, a gente fala que é denegrir, de pessoas negras, como se fosse uma coisa ruim, ser negra, caminhada, até caminhada a gente chama de marcha, é mais coisa de exército, e no futebol, se o cara for bom, se o jogador for bom, ele é irado, se o jogador for de primeira mesmo, é artilheiro, de artilharia, se for jogador, for ótimo, for melhor ainda, é animal, e se for excelente, é matador, e se a partida for decisiva, é mata-mata, e se for por um gol, é morte súbita, o que é que vocês acham da nossa linguagem, da violência? Então a gente precisa mudar, não é? Então como encontrar a paz? Eu acredito em um mundo de paz, feito pelas nossas mãos, não é de fora não, é de dentro para fora, não é? Então, primeiro, a paz, é um conceito visceralmente, viciado, diz Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 104, ela é confundida com preguiça rançosa, então a gente, não, eu sou parceiro, sou a pessoa da paz, não, é preguiçoso, indolente, muitas vezes, não está fazendo a sua parte, então tem muitos espíritas, acreditando que a gente tem que fazer, só a reforma íntima, que é a pacificação interior, muito importante, mas ela é apenas um passo, um meio para a nossa missão, que é, não é? Pacificar o mundo, porque a cada um segundo as suas obras, Jesus fala várias vezes, está lá no Apocalipse, no último capítulo está escrito, cada um será julgado conforme as suas obras, então a gente tem que agir, porque está lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, não é só essas aqui, são muito importantes, 742, o porquê da guerra, é a predominância da natureza animal, sobre a natureza espiritual, não é? e há o desbordar das paixões, 932, Kardec pergunta, porquê que a influência dos maus, é superior à influência dos bons? E eles dizem, porque os bons são tímidos, é pela fraqueza dos bons, os maus ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles dominarão, mas o problema é que a gente é tímido, covarde, omisso, conivente com o mal, não é? 642, diz, Nazareno, mas não faço mal a ninguém não, Nazareno, eu venho aqui para o centro espírita, tomo passe até e tal, eu não faço mal a ninguém, basta, 642, bastará o homem não praticar o mal, para ser agradável a Deus, e assegurar a sua felicidade futura, basta não fazer o mal? Não, o homem deve fazer o bem no limite de suas forças, claro que tem que ter limites também, não é? porque responderá pelo mal que surge da sua omissão no bem, se a gente podia fazer um bem, podia visitar uma pessoa depressiva, pensando em cometer suicídio, levar um livro, um sorriso, um abraço, ajudar alguém que está ali no desespero da dependência, e a gente não fez nada, e ela cometer o suicídio, acontecer o mal, nós seremos também corresponsáveis, se legalizar o aborto no Brasil, o aborto triplicar, como vai acontecer, tudo indica, nós seremos também, eu vou chegar no mundo espiritual, vou dizer, os pessoas vão dizer, meu filho, você também foi abortido, porque eu não sei nada, como é que vocês deixaram acontecer isso, na pátria do mundo, no coração do evangelho, no coração do mundo, na pátria do evangelho, então a gente tem que fazer alguma coisa, vamos agir, e vejam como é que é a paz do Cristo, a paz do Cristo é diferente, vejam quantas vezes ele falou sobre a paz, ele é chamado em Mateus, de príncipe da paz, ele vai dizer, aprendem de mim, que sou manso e humilde de coração, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, meu rei não é deste mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a paz esteja convosco, a paz esteja nessa casa, era assim que ele saudava as pessoas, quando te roubarem a túnica, dá também a capa, não resistais ao malvado, mas se alguém te bater um face, e dar a outra face também, perdoai setenta vezes, sete vezes, aquele que diz errar, quer chamar seu irmão de louco, de estúpido, será responsável, é passivo de responder, diante do sinédrio, do tribunal, amai os vossos inimigos, faze o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam, que é lição de paz, maior do que essa, de pacificador, então não é à toa, que ele é chamado de o filho de Deus, porque ele era o pacificador, não é? Dizia, vindo a testemunha da verdade, porque a satiagraha, satiagraha é permanência na verdade, não é? Não é transigência como a gente faz, não, não é? Ele pede para a gente ser manso, como as pombas, mais prudentes, como as serpentes, busque a paz e siga, Paulo ensina, iraivos, iraivos, sim, vamos ter raiva, mas não piqueis, não se deite o sol sob a vossa ira, não é? Então, vamos perdoar, vamos esquecer essa nossa raiva, até para o dia seguinte, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ensina Paulo, então, transformai-vos, não é para a gente se conformar com esse mundo, não, então, a oração atribuída a Francisco de Assis, não é? Mas é a oração da paz, não é? de 1918, ela fala de ação, ela fala assim, eu fazei de mim um instrumento de vossa paz, não é? Não fique esperando que a paz venha de fora, não, não é? Vamos correr aqui, por causa do horário, a rinça, a história de Gandhi, vocês conhecem a história de Gandhi? Então, Gandhi estuda, então, a rinça, se impressiona com aquele conhecimento, porque os mestres dos Upanishads, dos Livros Vedas, diziam que a paz tinha força, agora, você precisava ter, não é? brandura na voz, ternura no olhar, e compaixão no sentimento, então, quando ele é um advogado, lá, na África do Sul, ele está na calçada, que era a calçada, porque tinha um apartheid, só para os brancos, e ele era negro, porque ele era indiano, e aí, quando ele está lá na calçada, vem um guarda, e diz, olha, o senhor tem que sair daqui, e ele diz, olha, eu sou advogado, eu conheço as leis, e eu não compro leis injustas, olha, se o senhor não sai por bem, vai ter que sair por mal, ele diz, olha, se tiver que bater, pode bater, mas eu não vou sair, aí, disse que o guarda, pegou o cassetete mesmo assim, e deu com força mesmo assim, em Gandhi, bateu, que ele caiu, e ele pensou, não, eu devo ter, eu acho que eu não coloquei, tanta brandura na voz, a brandura na voz, é aquela que você, como você fala, como se você tivesse apaixonado por alguém, eu acho que eu não coloquei ternura no olhar suficiente, nem compaixão no sentimento, e aí ele se levanta, e disse, olha, se precisar bater, pode bater, mas eu não vou sair, e então, o guarda, não é, se afundar, dá um passo para trás, e bate, que sangra, que quebra a armação do óculos, e ele vai, e aí vai, olhar para aquele, homem que ele não conhecia, que não tinha porquê ele ter raiva dele, olhou para ele, como se fosse o seu filho, olhou para ele, com a ternura, como se fosse a sua esposa, e colocou a compaixão no sentimento, e falou, o soldado então, bateu três vezes assim, com o cassetete, viu que não tinha ninguém, e foi embora, na qual hora ele disse, que tinha vontade de explodir, de sair gritando para o mundo, a rinça tem força, a paz tem força, e ele vai libertar, oitocentos mil indianos, e paquistaneses, do exército mais armado da época, ou poderio inglês, isso é, sem dar um tiro sequer, então vejam a força, da não violência, não é, então, devemos levar a paz, para a família, para o trabalho, para o trânsito, para o centro espírita, para a sociedade, para as redes sociais também, quanta tranqueira, não é, e Martin Luther King Jr. vai dizer, o que me preocupa, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, sei que meu trabalho, é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor, dizia Madre Teresa de Calcutá, e não existe um caminho para a paz, a paz, é o caminho, dizia Gandhi, não é, então, vocês já aprenderam tudo, para a gente encerrar, o caso real, de um assaltado diferente, um homem idoso, morava na sua casa, quando um assaltante, pulou o muro de madrugada, armado, e, não é, chegou para ele, olha, passa tudo o que o senhor tiver, ele diz, calma meu irmão, meu filho, eu sou idoso, eu sou cristão, eu não tenho arma, não vou lhe fazer mal, é dinheiro que você quer, é dinheiro sim, pois olha, ali no criado mudo, do lado da minha cama, tem uma, uma gaveta, dentro dela tem um envelope, celular, o senhor vai encontrar 170 reais, pode pegar, ele diz, pois pegue lá, ele diz, não, eu prefiro que o senhor vá comigo, que o senhor mesmo pegue, não é, com medo do rapaz achar que ele ia pegar uma arma, aí, não, não é este envelope não, olha, é este de baixo, esse aí são meus exames, agora conte, é, tem isso mesmo, olha, eu estou olhando para o senhor, o senhor, assim, é mais magro do que eu, eu ganhei duas calças que não me servem, o senhor não queria levar essas calças não? Eu aceito, olha, e tem duas cuecas também, na caixa, nem mexi, também do meu, do seu top, eu aceito, o senhor, o senhor não está com fome não? Porque, já são duas horas da manhã, sobrou um restinho de arroz, de feijão, tem um negócio, um pouquinho de suco, se o senhor quiser eu esquento, mata a fome, ele eu aceito, aí, esquentou, sentado na mesa, o rapaz, o ladrão com o revólver na mesa, assim, e aí eles comeram, e o senhor tem filhos? Tenho duas, pois olha, eu tenho aí, tenho arroz, tenho feijão, tenho farinha, o senhor não quer que eu faça uma cesta básica, eu preciso levar não, para as suas filhas? Eu aceito, e aí, depois que tinham terminado tudo, preparado aquele saco, daquela matula ali, como a gente fala no Ceará, aí, o ladrão já ia saindo, ele disse, não, mas como é que o senhor vai sair? Não, do mesmo jeito que eu entrei, vou pular o muro, não faça isso não, pelo amor de Deus, são três horas da manhã, se o senhor for pular o muro, vão pensar que o senhor é um ladrão, olha, toma aqui a chave da minha casa, vá, abra a porta, os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave, o senhor sai, joga por debaixo do portão, ou por cima do muro, não tem problema, olha pessoal, o nome do ladrão, ninguém sabe, mas o assaltado, se chamava, Francisco, se chama Francisco Cândido Xavier, tinha que ser o Chico nessas coisas, então, deu dinheiro, deu calça, deu cueca, deu janta, refeja na sexta base, e ainda deu a chave, olha o que é alguém em paz consigo mesmo, olha o que é um pacificador, olha como é que a gente tem que reagir, diante de um assalto, de uma agressão, não é? Então, teve outros casos de assalto, aqui para vocês conhecerem, procurem depois o Move Paz, Movimento Internacional pela Paz na Violência, tem 21 ações pela paz, não é? Todos esses tipos, o site esse aqui, movepaz.com.br, não é? As 21 ações é um seminário, conferência, formação do Comitê da Paz, criação do Dia Municipal da Paz, atos da paz em toda a cidade, paz nas escolas, tem todo o roteiro, com 34 ações, com material de idade multimídia, para treinar os professores, para ensinar paz, para estudar os pacifistas nas escolas, estudar sobre Gandhi, sobre Francisco de Assis, e tantos outros, não é? Chico Xavier, seminários, criação da Casa da Paz, campanha do desarmamento, caminhada pela paz, divulgação da música do Move Paz, produção de CDs, lançamento de livros, produção de documentários, monumento da paz, criação da Praça da Paz, clipes para a TV, CDs contendo mensagens dos grandes pacifistas, museus da paz, e a multiplicação, vocês se tornarem depois um multiplicador da paz. Quem quiser conhecer também o Ativistas da Paz pela Vida, que é um futuro partido político, para que essas nossas crianças diferentes, possam transformar o nosso país, procura depois o site ativistasdapaz.org, tem no Facebook também, Ativistas da Paz, esses dois WhatsApps estão desatualizados, eu passo para quem quiser, mas o e-mail está certo, info.ativistadapaz.org.br. E lembrar só, por conta do horário, convocação, não é? Para a nossa caminhada pequenininha, não vai caminhar muito não, mas é uma terça-feira, 30 de maio, é a décima marcha nacional pela cidadania, pela vida contra o aborto no Brasil, do movimento Brasil se aborta, a gente quer que vocês estejam lá conosco. É uma terça-feira, peça ao seu chefe para sair, você sai lá duas horas da tarde, você compensa depois das horas, ele tem o dever de dispensar você do serviço, porque a Constituição, olha, é questão religiosa, e vamos estar juntos com a Federação Espírito do DF, com esta casa e todas as outras casas, são filiadas para que estarmos juntos com nossos irmãos católicos, protestantes, budistas, sem religião, protestando contra a legalização do aborto em nosso Brasil. Quem pode ir? Levante a mão, por favor, quem pode ir? Mesmo que não dê certo, não tem problema. Pronto, vamos lá, vamos participar, não é? Está certo? A gente agradece, devolve a palavra ao nosso querido Arthur. Obrigado.